Oi meninas e meninos, e hoje vamos gravar um vídeo, mais um vídeo de resenha de paletas. E hoje já passei, como sempre, né, a base, como sempre não, né, ultimamente tô passando a base, que é a de sempre, pra quem não assistiu os vídeos anteriores, é essa aqui da Ruby Rose que eu usei nesse, nesse, nessa preparação de pele. Usei o, esse corretivo da Jasmine, minha cor da Ruby Rose é L4, tá? Tá? Então usei nessa maquiagem. O pó que eu usei foi o da Ruby Rose, esse aqui, antiguinho, na cor 3. Na cor 3 aqui. Acho que tá aqui, né? Cadê? Aqui está a cor. Dá pra ver aqui, cor 3. E usei nessa maquiagem. E a resenha vai ser dessa paleta da Dose of Colors, que é Eye Cream, tá? Palette. Que é essa paleta aqui. A gente vai fazer o olho com ela. Eu tô com a psoríase aqui atacada de novo, né? Não sara nunca esse negócio, mas tudo bem. E vai ser dessa paletinha, tá? Da Dose. E vou primeiro mostrar ela um pouquinho, a embalagem. Ela é assim, ó. Tem esses detalhes aqui. Ela é de papelão. Tem esse detalhe aqui emprateado. Acho que dá pra ver aqui, ó. Esses detalhezinhos emprateado. Aqui não é nada. Não é alto relevo. Não é nada. Não tem detalhe nenhum. Aqui o nome Dose of Colors. Aqui atrás também tem esses detalhezinhos. Daí você tira ela pelo lado, ó. Tá de cabeça pra baixo, né, gata? Tira ela pelo lado. E ela é assim, tá? E daí aqui ela é de papelão. Ela é toda de papelão também. Aqui ela é meio brilhoso. Essa parte do nome é Ice Cream Palette. Na parte do sorvete aqui também é meio brilhoso e o resto é fosco. As bolinhas aqui não são brilhosas, tá? Só a parte do nome e do sorvetezinho aqui da cobertura. Atrás é assim, ó. De lado ela é rosa. Rosa. E as cores. Vamos lá. Daí aqui tem o espelho. Ó, esse aqui é o espelho. Tem o nome Dose of Colors aqui em cima emprateado. E ao redor do espelho também tem detalhes prateados. E essas são as cores, ó. Essas são as cores dela, tá? Essa paleta, eu não dava nada por ela, mas ela é muito maravilhosa. Ela tem cores cintilantes e opacas. E são muito pigmentadas, tá? Já usei, mas a gente vai fazer aqui uma maquiagem com vocês. Não tem cheiro. Tem cheiro de sombra normal, tipo meio químicazinha, sombra normal. E não esfarela, tá? Já usei ela algumas vezes e vamos pra uma maquiagem rapidinha. Vou passar primeiro essa corzinha que é a Cone, que é a que eu mais uso dessa paleta aqui. Essa corzinha aqui, que é o que eu gosto, né? É um mais pro tijolo, tá? Então, vou passar na pálpebra móvel e no côncavo, aliás. E ela sai bastante produto no pincel, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ela sai bastante produto no pincel. Vou colocar aqui um espelhinho, que eu sempre esqueço de colocar esse espelho aqui. Ó, e vou passar no côncavo. Ó, e ela pigmenta bem, tá? Como eu tô usando esse pincel bem de levinho, tem como eu dosar, tá vendo? Na aplicação dela. Eu sempre gosto, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de... Marcar o côncavo com uma sombrinha laranja, avermelhada, sabe? Uma sombrinha assim. Então, eu marquei esse côncavo aqui com... Gente, tem uma mosca. Entrou uma mosca aqui. Falando sério, eu vou matar ela. Eu vou matar essa mosca. Então, aí, ó. Aplico assim, de boas, de boinas. Daí, agora... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou aplicar uma um pouquinho mais avermelhada, que é a Blueberry Swirl. Que é essa aqui, ó. Que é mais avermelhada. Vou aplicar também no côncavo. Nossa, ela também é super pigmentada, tá? Ó, ela já deu um tom mais avermelhadozinho, assim. Então, também vou aplicar no côncavo. Essa aqui eu não vou pesar muito, porque ela é bem pigmentada. E agora, vamos pra dúvida. Qual que eu vou aplicar, né? Vou aplicar a dourada. Essa aqui, ó. Bem amarelão. É banana split. Vou testar, aplicar ela com o pincel, que eu não me lembro mais como é que funciona. Qual a melhor forma de aplicar ela? Vamos ver. Com o pincel. Gente, olha isso aqui. Vamos ver se vai... Olha isso aqui. Vocês estão vendo, né? Muito pigmentada, gente. Mesmo com o pincel, que é esse tipo de sombra. Às vezes não pega com o pincel. Não passei primer. Vocês viram, né? Então, eu vou só aplicando aqui. Vou passar do outro lado também. E só na pálpebra móvel. Então... Sai super no pincel. Gostei, hein? Porque esse tipo de sombra é bem difícil. E, ó, já ficou mais douradinho. Tá vendo? Gente, que sombra maravilhosa. Amei, amei, amei. Bem verãozão aí. Bem coloridinha. Usaria de boinas no dia a dia mesmo. Porque eu sou dessas. Tem dia... Não tem dia pra usar, não. Se você tá com... Vai lá e usa. Legal. Vou escurecer um pouquinho esse côncavo. Com essa aqui mais escurinha. Que é a Hot Food. Que é esta aqui, ó. Opaca. Que é um marronzinho. Opa! Eu vou só dar uma escurecidinha aqui. Só vou dar uma aplicadazinha no final. Pra dar só um efeitinho, sabe? De profundidade melhor. Essa marrom, ela é... Dá pra você dosar ela bem. Tá vendo? Tá dando... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas tá dando uma diferençazinha. Então, dá pra você dosar super bem, sim. E vai aplicando. Até você achar que ficou legal. Ó, eu acho que aqui já deu... Ficou legal, eu acho. Já gostei. Agora, vamos para o outro lado. Dá uma escurecidinha aqui. E vamos aplicando. Essa marrom não é tão pigmentada, tá? Mas ela funciona super bem. Depois eu vou passar no dedo pra vocês verem. Lembrando que não tem primer. Não passei primer aqui, tá? Prontinho. Daí eu vou dar só uma... Mais uma finalizadazinha nesse... Aqui. Pra arrumar esse degredezinho. Prontinho, ó. Já acho que tá super ok. Vou dar uma esfumadazinha aqui. Mas já tá super esfumado. Esse pincel é muito bom. Esse pincel eu comprei da China mesmo. Paguei super baratinho. Ó, já tá super esfumado. Agora eu vou passar... Não tem a cor que eu gosto mesmo. Mas eu vou passar essa aqui pra ver o que que dá. Eu passei uma vez, mas não gostei muito. Ela não fica muito a cor assim, sabe? Não dá a iluminada que eu gosto. Então, eu vou passar a outra. Vou passar a outra porque essa aqui eu não uso, né? Ela não tem a sombrinha que eu gosto. Um exemplo, eu gosto muito dessa aqui, tudo da Molinos. Que é a Saara. Que ela é um begezinho quase branco. E daí... Ela é um begezinho. Não sei se você dá pra ver, mas ela é um begezinho. E daí eu gosto de passar aqui, ó. Ela já dá uma diferençazinha. Gosto muito. Gosto muito. E pronto. Daí agora a gente vai só finalizar essa parte de baixo aqui. Com o pincelzinho da Macrylan. Hoje eu lavei meus pincéis, Mara. Que eu uso esse aqui, ó. Dessa pontinha aqui. E eu vou passar um marronzinho. Na verdade eu vou passar esse... Cone, tá? Que é esse mais avermelhado aqui deles. E eu vou passar aqui. O mais avermelhado. E a mosca continua aqui plena. Não sei por onde ela entrou. E prontinho. Ficou uma coisa que dá pra usar normalmente, né? No dia a dia. E é isso, gente. Ó. Vou finalizar aqui essa maquiagem. Que eu só fiz a partir dos olhos. Vou passar só uma máscara. Não vou fazer delineado dessa vez. Vou passar só uma máscara. E já volto aqui pra falar com vocês sobre a paleta, tá? E então voltei com a maquiagem já finalizada. O batom que eu estou usando é o da Ricoste, tá? Na cor Red Pure. Acho que é assim que fala. Mas é um metalizado. E vamos lá pro que eu achei da paleta. Vocês já sabem que eu amei. Mas eu vou passar aqui com vocês. Aplicar no dedo assim pra vocês verem. Mas no dedo não é muito referência. Porque às vezes tem umas paletas da China que no dedo não sai nada. E no pincel sai. Mas essa aqui no dedo, no pincel sai em qualquer lugar. Essa paleta é maravilhosa. Então eu falei pra vocês, né? Uma coisa que eu não falei pra vocês também antes de concluir. Fazer a maquiagem lá. Foi que as sombras delas são bem grandes. Tá? São bem grandes assim. São relativamente grandes. E eu gostei muito. Então vamos lá. Eu usei essa aqui, né? Vou passar aqui. Vou passar essa aqui. E olha. Essa é a pigmentação. Tá? Olha essa aqui, gente. Muito pigmentada, né? Vou passar aqui as duas. Ó. A marrom, ela não pigmentou tanto. Tá vendo? As cintilantes são mais pigmentadas. Mas vocês viram que dá pra usar normalmente. Me surpreendeu muito. Vamos passar as outras agora. Vou passar a roxinha e a... Essa aqui mais pro terra. Cone. As duas são opacas. As duas são opacas. E aqui, ó. As duas opacas, tá? Ó. Sem primer. Sem nada. Vamos pras duas cintilantes. Essa rosa e essa aqui. Olha as duas cintilantes. Tá vendo? Muito pigmentadas. Muito pigmentadas. Essas duas aqui, ó. Muito pigmentadas. Daí agora, vamos para a verde e a blueberry. Que é essa verde aqui e essa aqui. Vou passar a verde e a blueberry. Gente, olha esse verde. Olha este verde. Meu Deus do céu. Que verde é este? O verde é brilhoso e a blueberry é opaca. E eu tô me sujando toda. E por último, que é a berry scream. E a que eu usei aqui, que é a banana split. Que é essa aqui e a que eu usei. Sem primer também. Olha isso, gente. Essa aqui é mais clarinha, mas é a cor da sombra mesmo. Não é questão nem de pigmentação. Vou passar aqui, tá? As duas. A outra é bem clarinha. Bem em cor da minha pele mesmo. Muito pigmentada. Não usei primer. Eu comprei ela no ebay. Eu paguei uns 11 reais nela. Foi muito barato. Por isso que eu não dava nada por ela. Mas quando ela achou das sombras, assim, que eu mais me apaixonei. Que eu mais gostei. Muito boa mesmo. Vale muito a pena. Então, se vocês verem aí, eu acho que vale a pena testar. Porque não é uma sombra que tem... Eu acredito que não seja uma sombra que tenha várias fábricas. Que seja muito diferente, assim, da minha, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Mesmo que se ela for até 20 reais, vale a pena, né, gente? É da dose. Assim, a réplica tá mais... Qualidade maravilhosa. E é isso. Essa foi a maquiagem. Ficou meio parecendo... Meio quente, né? Um tomzinho quente. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!